Sol e feriado, esta mistura não poderia ser melhor para a realização de um evento gospel. Estamos falando do Louva Niterói, evento que reuniu milhares de pessoas na Concha Acústica de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. E o Conexão Gospel, claro, participando e cobrindo tudo pra você. Eles acabam de lançar o CD Tempo Favorável e deram início ao Louva Niterói, Ministério Saranto à Terra Ferida de Louvor. Isso é o que vale a pena, são vidas restauradas, curadas, transformadas pelo poder de Deus. E esse é o tempo de cura, de restauração, de libertação e alegria nos lares. E a adoração continuou no Louva Niterói, com Leia Mendonça. Bruna Carla acaba de lançar o CD Advogado Fiel e o Louva Niterói ganhou o status de lançamento do CD. Quando eu comecei a cantar, eles começaram a louvar comigo desde o começo. Geralmente o pessoal pega o coro, e desde o começo do hino eu fiquei, deu vontade de chorar. Aí eu louvei, na hora que meu advogado entrou o coro e eles louvaram o Senhor comigo. Fiquei toda arrepiada, assim, de alegria e de ver as maravilhas que Deus tem feito. O apresentador oficial de todos os cantos, louvorzão, louva Niterói, louva muita coisa, né, deputado? Porque são muitos eventos que a MK e a Rádio 93 fazem ao longo desses anos. E o Senhor não falta nenhum. Está sempre aqui firme e forte, mesmo no calor, né? É, mas hoje Deus nos deu um dia muito especial também, né? Um dia de luz. Porque esses eventos são eventos de luz, são músicas de louvor a Deus. E eu fico muito feliz de estar aqui em Niterói, aqui na Concha Acústica, depois de muitos anos que nós não fazíamos um evento aqui, e mesmo reunindo todo o povo, não só de Niterói, mas de todas as regiões aqui, São Gonçalo, Itaburaê, Rio Bonito, Tanguai, enfim, todos vieram e estão aqui em caravanas. E nós hoje temos a tarde linda, que vem mais uma vez nos trazer esta alegria e a nossa, nosso entendimento de que nós vivemos sob o suporte da mão de Deus. Portanto, eu peço a todos orações para que nós possamos continuar a promover este tipo de evento onde o nosso povo, de todas as denominações religiosas, eles podem estar em união, em Jesus Cristo, que é o nosso denominador comum. Agora o Senhor volta lá para o palco para apresentar a próxima atração, que é a Ariane, não é isso? Exatamente, daqui a pouco nós teremos a Ariane e muitos outros depois, mas a Ariane que é realmente a mais recente contratada e que está abençoando vida nos lares de todo o Brasil. Enfim, chegou a minha vez, é, e eu estou me preparando para ensaiar e cantando aquele grande coral, você quer ir para lá junto comigo? Aqui já está bom demais, imagina lá no céu. Vamos, adoraremos juntos, lá no céu, o Rei Jesus face a face. Eu quero ir para lá! Tempo de momento cívico também no Ovo a Niterói. Tudo o que nós queremos para o nosso país, o amor de Deus presente, o Espírito Santo e Deus dentro de nós, a certeza da salvação de Jesus Cristo, tudo o que nós queremos, e é por isso que nós vamos planar agora, porque nós sabemos que só Jesus Cristo está. O William Nascimento iniciou a segunda parte do evento. Você que está nos assistindo, tenha certeza, o próximo evento que tiver, o William Nascimento vai estar, vai ter música romântica e você não pode perder. A 493 é só sucesso. Agora, William, a gente tem que falar, gente, olha só. O William acabou de ser papai novamente. Ele está aqui, está com um bebezinho de dois dias em casa. Conta para a gente, William. Emoção tremenda, doido para ir embora, viu, Angélica? O hotel é uma coisa linda. Nossa, não tem preço. Com toda a sua força e carisma, Cristina Mel também participou do Ovo a Niterói. É muito bom estar aqui em Niterói. É uma cidade linda, calma, tranquila. Isabela está feliz, eu também. A gente se arrepia sentindo a presença de Deus, a unção do Senhor aqui. Parabéns à 93FM, por essa linda festa. O nome do Senhor Jesus foi exaltado. Milagres, eu sei, que estão acontecendo aí. E eu louvo a Deus por estar aqui no Conexão também com todos vocês. A gente está em casa. A banda Novo Som acaba de lançar o CD Estação de Luz. E o lançamento aconteceu aqui, no Louva Niterói. Está feliz por duas coisas. Por três coisas. Pelo sentir o novo som ainda. Ainda conseguindo ser canal de bênçãos de Deus para essas pessoas, como a gente pôde demonstrar agora. Segundo lugar, a gente retornar com o CD novo, de músicas inéditas, músicas abençoadoras. Que a gente espera que muito mais do que venda muito, ele possa vir abençoar a sua vida, a vida de quem ouvir. E terceiro, a gente está aqui no Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, aqui do outro lado da banha de Marabara. Novamente junto com essa galerona bonita daqui, do povo de Niterói, de todos os bairros agregados, e cidades agregadas que estão aqui hoje. No Novo Canta, no Novo Louva. Tem um nome novo, mas é a essência mesmo. Então a gente está muito feliz. Obrigado mais uma vez a todos que dão força para nós, e que no nosso ministério oram por cada um de novo som. Tá bom? Valeu demais estar aqui. É, gente, está acabando. Mas ainda tem no palco do Louva Niterói, Fernanda Brum encerrando a festa. Eu tenho ótimas recordações do Louva Niterói, desse espaço da coxa acústica, quando eu vim para cá com a comunidade da Vila da Penha ainda, vendendo discão. Era um lugar muito interessante para adorar, para estar com o povo. Eu não podia faltar esse evento de maneira nenhuma. Eu adoro estar nos eventos da MK e sempre que posso, faço o impossível, mas gosto de estar com vocês aqui, com o meu Rio de Janeiro. É isso aí. CD novo vem aí, né, Fernanda? Já está em estúdio. CD novo já está em fase de repertório. Mas a gente acabou de finalizar a parte de áudio do DVD. Estamos fazendo um finalzinho do vídeo do DVD e já vai sair. E imediatamente a gente entra em estúdio com CD novo. Está lindo, o repertório está ficando lindo. Está lindo, o repertório está ficando lindo. Está lindo, o repertório está ficando lindo. Está lindo, o repertório está ficando lindo.